Legendas por TIAGO ANDERSON Mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras, de histórias e hoje um dia que eu estava esperando muito, muito mesmo Olha aqui, quem é que conhece esse carro aqui, Toyota 86 ou Subaru BRZ, não sei como é que preferem chamar Mas esse é o carro de 2023 da Fórmula Drift do Diego Iga, brasileiro, amigo nosso aí Praticamente, eu tenho certeza que muitos de vocês, a maioria de vocês conhece o Diego Iga O cara dispensa apresentações, ele foi simplesmente o campeão do Hyperdrive Netflix Em 2019, acho que foi, nem me lembro direito, mas foi um fantástico aquele show, foi fantástica a performance dele no programa E ele ficou mundialmente famoso depois disso Não só o talento que ele tem nas pistas de drift no Brasil, mas agora ele está vindo para a temporada 2023 na Fórmula Drift E nós fomos encarregados aí de uma tarefa muito importante, que é pegar esse 2JZ aqui, não vou dizer que é tudo que dá, mas é quase tudo que dá Mas pegar esse 2JZ aqui, top, e botar a FuelTech nele e deixar acertadinho Então hoje vocês vão acompanhar nesse episódio o carro do Diego, vão acompanhar como é que a gente instalou, o que a gente fez Como é que foi os resultados aí, alguns de vocês já devem ter visto alguns spoilers aí, estou mega empolgado E para ser um episódio completo, olha aqui, o 2JZ, tudo que dá, o meu Então para fazer a segunda parte da abertura, bem-vindos a mais um episódio, não, estou brincando, essa parte já falei Olha aqui, 2JZ, tudo que dá, o motor já está no lugar, não de forma definitiva, mas hoje vocês vão ver todos os passos que a gente deu Então para ele chegar até aqui, e vocês vão ver as atualizações aí, vai ter algumas surpresinhas interessantes aí hoje do Supra aqui Então bota na TV, pão de queijo, chimarrão, aquele churrasquinho e espero que vocês curtam esse episódio de hoje E para começar então o episódio, vamos começar com o meu Supra aqui, Supra Tudo Que Dá, o apelido que a gente deu carinhosamente Porque a gente não sabe fazer nada que não seja tudo que dá, tem que sempre exagerar, brincadeira à parte Mas hoje eu vou mostrar para vocês algum material que eu já tinha inclusive guardado faz algum tempo Porque eu estava tentando combinar toda essa construção em um episódio e não deixar ele quebrado Então primeiro vamos acompanhar como é que foi a parte do cabeçote desse carro, porque tem uma história muito legal Vocês vão ver, esse cabeçote foi feito no Brasil pelo Stumpf Cabeçotes, o Juninho veio trazer pessoalmente aqui E eu tenho esse material gravado para mostrar para vocês, vou botar ele agora aí E olha aqui quem é que chegou para o churrasco aqui, acho que o cara caiu num golpe e nem percebeu Será? Juninho, Juninho Stumpf Cabeçotes, para quem conhece e acompanha as sagas Mas a primeira saca que tu fez para mim foi o meu, eu diria, o meu Calibra Inclusive o motor tem uns 10 anos, eu acho que estava a zero Inclusive essa semana eu comprei um motor novo do Calibra para deixar de reserva lá Até de repente o maior que sobrou um tempinho, eu te mando o cabeçote Agora a gente fazia o cabeçote da CNC É, já dá para fazer certinho Mas agora é o seguinte, e também vocês conhecem ele da Mercedes, que fez todo cabeçote da Mercedes Cara, aquele cabeçote que tu ressuscitou, um cabeçote de 30 e poucos anos Sim, estava desmanchado Feio, o negócio é impressionante o que trouxe de volta para a vida O cabeçote está lá no carro agora Dessuscitou É, mas agora eu até achei que ia ser um trabalhinho mais fácil, a gente pegou um cabeçote zero Sim Em vez de pegar uns 30 anos, 40 anos que veio Aqui já facilitou Já pegou um cabeçote zero, e ele acabou de trazer o cabeçote Até é o seguinte, quem quiser acompanhar profundamente o que foi feito nesse cabeçote Eu vou deixar o link para o vídeo do canal do Estumbo Cabeçotes Que ele tem um vídeo lá de 39 minutos mostrando tudo o que foi feito nesse cabeçote Então eu nem vou entrar em detalhes profundos aqui, porque eu quero que vocês assistam esse vídeo lá Porque é muito legal, até o Juninho aqui está saindo um youtuber melhor do que imaginava Estamos nos esforçando para levar a informação para a galera Cara, isso aí é muito importante, as pessoas querem aprender, querem ver como é que funciona Às vezes o cara quer ver uma coisa e não acha, principalmente tem muita coisa em inglês Mas em português, para um brasileiro mesmo querer assistir, a gente estava fazendo isso Isso aí foi muito legal Parabéns cara, é legal compartilhar a informação sem segredos, tem um cara que não tem frescura assim É a realidade, aqui está o cabeçote Cara, olha os detalhes aqui, todas as válvulas marcadas, um, dois, três, quatro, cinco Ah, mas está errada a ordem aqui Será? Não, não Está marcado certinho, alinhado as válvulas, mesmo que não importe, porque a válvula gira Isso aí vai virar mas Mas tem que estar alinhado né? Imagina O pratinho, a válvula sai alinhadinha, tem que ser bonito Se o cara te desligar e nem funcioneia o motor e via tudo virado Opa, já sei que o cara funcionou, depois deu uma lavadinha Então aqui ó, fez a superfície, por mais que era um cabeçote zero, não estava perfeito né? Não, estava bem rugoso essa superfície, parece que tinha marca de várias, quase esquisito assim, sabe? E aí dentro da câmera aqui não mexeu nada né? Mexeu Ah, mexeu? Ah, é Qual que é a vantagem, porque que faz isso? Isso aqui pra equalizar principalmente pra equalizar o volume Pra equalizar o volume Porque ele tem diferença de câmera pra câmera porque é fundido né? Então a gente basicamente só dá um passezinho e tem uns cantinhos aqui, vamos por em volta do escape Que esse arredondado ele não tem, isso aí já ajuda a direcionar o fluxo A vela, que nós temos que botar uma vela aqui pra dentro pra ver se ela não está... não pode expor a vela Isso é uma coisa muito importante pessoal, a vela tem que ficar assim, plana aqui assim, o eletro... Tem que terminar a rosca, ele já tem que terminar a vela né? É E aí na admissão aqui, que foi onde é que fez um trabalho menor na verdade né? Porque ele já tinha uma admissão boa Sim Fez essas linhas aqui, que é muito legal no CNC E... ah, legal aqui ó, essas... deixa eu virar aqui pra ver se vocês vão ver Olha que legal, o logo impresso em laser ó, quem quiser uma ficha do meu cabeçote ó, pode baixar esse QR Code aqui ó, ver se vocês... Vê se consegue baixar aqui ó, pode baixar o QR Code aqui, vocês vão ver a ficha do cabeçote aí ó... Vai ter toda informação ó... E aqui o escape que foi o maior trabalho né? É, o escape a gente... ele era muito enforcado e a gente também não queria exagerar, não... enfraquecer o cabeçote... Aham... A gente trabalhou com bastante cautela, mas ele melhorou muito, ele melhorou aí... quase 40 CFM É... O que que é esse parafuso aqui? Selo de água né? Selo de água mesmo Selo de água mesmo Como esse duto central aqui de cada um é redondo e os outros são meio que oval ó... Sim... Ele... vamos ter que abrir um pouco a junta né? Acho que essa junta é do outro lado Ah, tem lado ainda? Ou é para baixo? Não, acho que é para baixo Sim, acho É, vamos ter que ir, ela é bem menor do que o duto né? Ah, junta? Sim É, até que as do ponta não tanto, mas a do meio é bem menor É, deu uma abertura boa aqui hein? Uhum Vamos... Vamos ter que fazer isso aí agora e arrumar o coletor também É, e aí aqui ó... Esse coletor eu comprei pronto da Titã ó... Mas nós que somos brasileiros não podemos montar um carro com contra... Com essas rebarbas aqui ó... O duto não casa bem ó... E aí vai sobrar para a tia aqui ó... Achou que ia vir só entregar o cabeçote Isso é fácil, é só acender a churrasqueira ali E aí vamos casar o escape aqui É, vamos a gente E a admissão ó... Que é esse coletor da Expert Na verdade esse coletor é um coletor de corrida mesmo assim... E aí eles pegam a preparação... Os dutos de admissão muito grande mesmo dos motores 2JZ de corrida E aí esse projeto da Flange aqui na verdade foi feito conforme os... O que eles fazem para os 2JZ de corrida Como a gente decidiu usinar muito pouco aqui ó... Do cabeçote da admissão né... Porque de novo é um objetivo que não é dois mil cavalos, é mil cavalos... Ficou essa beirada aqui a mais... E a gente vai então cortar esse canto ali né... É, vamos pegar uma ferramenta aqui... E tirar esses cantos vivos também... É difícil montar o motor sem arrumar isso né... Mas tem muita gente que deixa sem se preocupar né... O que acontece... Além de diminuir né... Vamos supor que esse duto aqui tem 50mm aqui... Que quando ele pega essa quina... Ele diminui mais uns 3, 4mm só pela turbulência... É... Porque o fluxo não vai ficar reto com o ar né... Por isso que se tu bota aquela massinha quando tu faz a medição de fluxo... Tu consegue enxergar isso aí né... Exatamente... O ar vai bater na parede... Só que ele não vai ficar rente a parede... Ele desloca uns 2, 3 minutos... Ele dá um refluxo assim... Em 50mm aqui ele caia para uns 46, 45mm... De área útil né... Então essa rebarba aí... Não que ela só tenha rebarba... Mas como ela diminui muito lá... Sim, ele dá uma turbulência mesmo ali... Muito grande né... Imagina com pressão positiva ainda... É... Mas isso é fácil de resolver... Show... Pô e nesse cabeçote tem... Tá... De novo olhem no vídeo lá dele... Mas tem... Tem pratinho, mola... Pratinho de titânio, mola, dupla... Tem 108, 220 de pressão de mola né... Uma coisa assim... Isso... Isso aí... 108, 230... Com 10 de levante... Com 10 de levante... Esse é um comando... Da... Kent... Acho que é... Nem me lembro agora a marca... Em inglês... Eu acho que é... O comando parece bem feito... É bem... O comando é bom... O comando é bom né... E ele não é dos mais agressivos... É um 264... Uma coisa assim... Só que... Por um motor desse aqui... Vai muito bem né... A gente não tem cilindros... Já que tem um fluxo assim... Tudo vai ficar muito bom... É... É só chegar... Então... Sem muito esforço... Vamos ver... Agora é casar essas peças aqui... Admissão, tudo aí... Daqui a pouco a gente... Vamos seguindo na... Na montagem do... Tudo que dá... Agora é... Vou fazer essa marcação aqui... E aí vou... Um rapidinho de fazer... Show... Vamos lá... Olha... Legal... Deixa eu... Vou mostrar aqui... Juninho aí... Fazendo todo... A atualização... O escape... Teve que tirar uma quantidade boa né... E a gente consegue ver... Até envolver o cabeçote... Para não pegar... Sujeira... Mas a junta né... A gente abriu... Sim... Tem que abrir a junta... Para bater... Eu marquei o escape... Porque o escape abriu bastante... Assim... Quantos milímetros tu chuta? Ah... Ele abriu aqui fácil... Uns 4 milímetros... Dois para cada lado... Dois para cada lado... Do original né... Só dando um acabamento... Achou... Vai ter que dar um... Será que uma solda nisso aqui ó... Eu acho que não... É... Porque ele está bem soldado por fora né... Tá né... É porque essa flange... Ela já começa meio caindo assim... Já é meio... Sim... Vai só tirar isso aí né... É... E agora... Ah... Depois a gente vai ter que botar os EGT aqui... Antes de montar o motor mesmo no carro... Sim... E aqui tu fez... E a admissão... Fechou então... Isso aí... A admissão foi feita junta... Abriu... Abre a junta... Ah... E a admissão teve que mexer um pouco nela também... Não... Não... Aqui só deu essas marcadinhas... Porque eu parafusei a junta... No lugar... Para usar como referência... Entendi... Só mesmo... Pegou certo... Pegou certo... E aí a admissão teve que abrir... Dá para virar aí? Dá... De novo... Isso é um preciosismo assim... Faz uma diferença né... Mas... Teve que abrir aqui ó... Aí uma coisa legal que agora... A Expert já te passou o desenho da admissão... Para te botar no cabeçote do Gelson... No Gelson... Exatamente... E aí já sai no CNC pronto... Não vai ter esse... Esse degrau... Apesar de que... Eu acho que fica... Já é grande esse duplo... Então por isso que a gente só vai mesmo... Só abriu aqui... Só a entrada mesmo... Sim... A empresa não tem que mudar o projeto... Até vamos ver se eles já usinaram a do Gelson... Ah é... Daqui a pouco... Então o que vai fazer é fazer isso né... É... Para nós aqui tem um carro... Teoricamente vai sobrar potência... Não vai... Mas do Gelson vai usar bastante pressão de turbo... Se der para diminuir eu acho que é melhor... Sim... Porque fica até mais forte né... É... E aqui ó... Acabou de chegar o torque plate ó... Isso aqui é uma peça... Que vai no lugar digamos do cabeçote... Em cima do bloco... Para torquear... E aí o bloco fica torqueado... E eles conseguem usinar... As camisas assim... Retificar as camisas... Com o torque plate em cima... Vamos levar lá na ProLine isso aí? Vamos... O que a gente faz também lá... Quando a gente retifica os motores... Além de colocar o torque... A gente é parafuso o câmbio... Ah o câmbio? A carcaça do câmbio... Porque ele deforma... O último cilindro... Deforma uns 3, 4 centésimos... Tu vê... Não sabia do câmbio... É os mancal... Tudo assim... É bem legal... Uma carcaça velha se tiver... Olha aqui... Vocês conhecem a... A... Navigator de Magal... Do Felipe Andrés... E aí? Bom... É isso aí... Não, o Leandro está... Pegando para limpar aí... Mas não estava tão sujo... Quanto a do Luiz né? Não, do Luiz estava mais sujo... Nada vai bater a... A suburbana do Luiz... Com o cachorro dentro... Tirar a praia junto... Com o Pedro... Com o cachorro... Olha aí... Que legal... Show... É grande... Tem que cobrar um extra dele... É... Nossa... Pesinha temperada... Pois é... Até vou te falar... Foi até... Com curiosidade... 400 dólares... Foi essa peça de alumínio aqui... Que é um... Um tarugo... Não é verdade? Não foi totalmente fora... Para o padrão americano... Sim... Olha aqui... Aqui as camisas né... As camisas que vai dentro... E eles vão botar... No torque plate... Vão usinar... Eu vou ver se eu venho aqui... Quando eles estiverem usinando para dentro... Mas olha uma coisa que é legal... Até eu estava mostrando para o Juninho... O manual do bloco da Expert... É... Cara... Fantástico assim... O desenho... O projeto... Comprar um bloco... Que vem todas as informações assim... Desenhos... Como é que é... Como é cada componente... Olha... Uma vista explodida aqui... Dos mancais... Do cárter... De tudo... Todos os pesos... Olha... 30kg pesa o bloco... Inteiro... Quer dizer... O bloco inteiro... Não... A parte do bloco de alumínio... 63kg... Inteiro... Com os mancais... Com tudo... E aí tem... Todos os detalhes aqui... Como é que é a água... Olha só... A água não passa pela junta do cabeçote... A água vai só para... A água vai só por fora... Para o cabeçote... A gente estava vendo ontem... Que a gente vai ter que conectar... As galerias de óleo... Como é que vai o óleo... Como é que vai cada parafuso... Onde é que tampa... Olha... Como é que tem que... Preparar... Onde é que vai o jet cooler... Que a gente vai botar... Que é para jogar óleo por baixo do pistão... Sabe? Onde é que vai... Que tipo de conexão é cada lugar... O tamanho da camisa... Como é que inserir as camisas aqui... Inclusive a camisa... Ela é quase solta dentro assim... Ela não tem... Quase interferência... Vai até com loctite a camisa dentro... Como é que bota os torques de cada... Parafuso... Olha... A ordem... Cara... Impressionante... A qualidade assim... Que é a tampa lateral... Onde é que vai entrar a água... Olha... Muito legal mesmo... Tem umas bielas... Pistão tudo... Daqui a pouco começam a montar... Viram aí como é que foi? Muito legal né... O Juninho... Cara... Respeito para caramba... O trabalho dos caras... É nível mundial mesmo... E está aqui o cabeçote agora... Perfeitamente feito no Brasil... Muito legal... Eu já vi que tem... Mais dissidentes aí no Brasil... Não só o Gelson... Que eu... Eu vendi o meu primeiro... Os componentes... As minhas primeiras partes... Do meu motor... Tudo que dá para ele montar... O Cobalt dele no Brasil... Que vocês já viram o episódio também... Daquele... Que lá... Que foi conhecendo a oficina do Marcelinho... Conhecendo o trabalho... Que eles estão fazendo... Que eu acho que é... Fantástico assim... Admiro para caramba... O Gelson... E todo o time deles... Da Stinsul... Também acho que vai ter... Eu não sei se eu posso dar um spoiler não... Mas me perdoem... Mas acho que vai ter um Chevette... Da Listas aí... Vamos ver... Estou botando pilha nele também... Para fazer algo diferente... Também teve a parte aqui... Que eu quero mostrar para vocês... Que é a parte do... Do bloco... Porque esse bloco... Feito pela Expert... Que é o primeiro bloco... Com água... Billet... De 2JZ... Que a Expert fez... Nem sei se tem outros blocos... Com água de 2JZ no mundo... Mas foi legal ser... Um pioneiro nisso... A gente está... E porque é um carro de rua... Precisa ter bloco com água... Então vamos dar uma olhada... Nesse material... Porque esse bloco foi para a ProLine aqui... Que é no outro lado da rua... Nada melhor do que uma empresa... Na empresa irmã nossa aqui... Que é a ProLine... Para fazer a usinagem desse bloco... Colocar as camisas... Alinhar o mancal... Fazer folga de breveira-brequim... Fazer toda essa parte aí... Para a gente poder montar... Esse bloco... Então... Agora... A parte da usinagem... E da preparação do bloco aí... Para vocês verem... Pronto... Vira agora... O cabeçote... Bloco... Tudo pronto... Agora tem mais uma novidade... Estão vendo aqui... Essa camiseta... Camiseta... Lançamento... Do Mazda RX-7... Se você quer que acompanhe... Eu estava no Brasil aí... Umas duas semanas atrás... Não sei quantas semanas agora... Para vocês... Já perdi a conta aqui... Mas eu fui no Armagedon... Teve um episódio... Fantástico no Armagedon... O episódio mais longo... Da história do meu canal... 2 horas e 9... Peço desculpas aí... Para as esposas aí... Que ficaram bravas comigo... Porque os maridos ficaram presos... Nesse tempo todo... No canal... Brincadeira à parte... Mas... Foi muito legal no Armagedon... Já comentei também... E no Speedfest... Porque... Primeiro assim... Eu tive muito contato... Com muita gente... Teve muita... Muita gente... Que veio falar comigo pessoalmente... Gente que acompanha o canal... Esposas... Filhos... Crianças... Pessoas assim... Inspiradas... Pelo que a gente faz aqui... Por mais... Simples... Por mais... Digamos assim... Uma brincadeira... Eu acho que é legal... Saber que isso inspira muita gente... Fico muito feliz... Com as mensagens... E os comentários... Fico muito feliz... Com realmente... O reconhecimento... E... Poder compartilhar algo... Positivo com vocês... Sabe... As mensagens que a gente deixa aqui... Às vezes não são... Elas são... Como é que eu vou dizer assim... Simples... Mas elas são... De coração... E é realmente uma forma... De compartilhar... Um pouco do que a gente vive aí... Com todos vocês... E também... Eu nem tenho aqui ainda... Porque... Eu não recebi ainda... Não vi... Mas eu já vi... Nós estamos lançando... Já lançamos aí... No Festival do Veloparque... A linha das camisetas do Supra mesmo... Então... Vou deixar aqui uma imagem... Porque eu imagino que... Vamos botar na edição aqui... Uma imagem da camiseta... Nova do Supra... Que tem inclusive adulto... E tem infantil... Então... Essa ficou demais aí... Essa aí tem que comprar para pai... Para filho aí... Eu acho que é um presente... Bom aí para todo mundo... Obrigado... E pela força também... Fico feliz que vocês curtem... Essa parte do vestuário... Eu fui nos eventos que eu estava no Brasil... Foi fantástico ver... Dezenas... Não... Centenas ou milhares de pessoas... Usando as camisetas... E com a marca... E com... Digamos assim... As coisas do canal... Dos carros... Estampado para lá... Então... Feliz para caramba... Vamos continuar a saga... Do Supra... Tudo que dá... Vocês vão acompanhar... Que hoje o negócio vai pegar... Você vai pinhar... Tá... Tchau... 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 Então agora é o seguinte, olha quem já está no lugar aqui, o motor do Supra, tudo que dá já está no lugar, o bloco billet, tudo bonitinho, só que é o seguinte, está o motor falso, aqui está só o bloco mesmo, porque a gente quis montar assim, botar o cabeçote em cima do cabeçote, também não está nem parafusado aqui porque ele na verdade falta furar os furos para botar os prisioneiros de meia polegada aqui no cabeçote, que é maior do que o... aqui olha, vai ter que tirar os comandos e fazer tudo para furar esses furos aqui passantes, porque os prisioneiros que prendem o cabeçote no motor são maiores, e a gente não se lembrou disso quando fez o cabeçote, se eu tivesse lembrado disso a gente podia ter o Juninho já furado lá antes de montar até o cabeçote, mas aí botamos mais ou menos o cabeçote no lugar, começamos a ver essa traquitana de chicotaiada aqui, admissão, e quem entrou no golpe aqui, olha, o Leonardo de novo, e aí meu irmão, nosso alemão preferido aí, já está pegando esse apelido né? Deschnitzel, chucruti, alemão, já nem sei mais. O Leonardo está embrenhado aqui na FuelTech USA, já faz um mês aí, todas encrencas, depois a gente mostra outras encrencas, mas vamos falar, o que que tu fez mais ou menos aqui, qual que é a ideia de fazer o chicote no carro? Cara, na verdade a gente tinha feito o plano já no verão né? E a gente tinha dado um start no chicote, e aí eu peguei as anotações ali nas nossas conversas e imprimi ali na PrimoCal, que são mais ou menos os features que são as coisas que a gente quer usar né? Vamos até revisar, porque muita gente pergunta, é legal saber, porque esse carro aqui ó, vamos lembrar de novo, quando eu peguei esse carro, ele tinha, era todo original né? Injeção original, o Biturbo, aquele original, o Compoundzinho, o Biturbo original, e a injeção original, e a gente fez um plug and play, já tirou isso ou não? Ele está largado aqui, e aí a gente tinha feito um plug and play assim, que era a maneira mais fácil de ligar. Está lá o conector, está legal, então aqui ó, esse aqui foi um plug and play que a gente fez para o Supra, até o seguinte ó, se alguém que tem Supra no Brasil aí quiser, esse aqui vai sair do carro agora, mas ele é um plug and play, eu tiro, esse aqui é o plug do módulo original, sai do módulo original e na verdade vem aqui e vai na FT, no caso ali está uma FT600, mas daria uma, ah não, pelo câmbio automático tem que ser uma FT600 aqui, pelo número de saídas e tal, então esse aqui é uma maneira que a gente fez, na verdade é similar ao que fez na Ferrari né? Deixou o chicote inteiro original e fez um plug and play para botar né? Exato, exato. Só que aqui, diferente da Ferrari, usa muito mais sensor né? É verdade né? Sim, porque o câmbio é muito mais complexo A Ferrari na verdade era só oito bico, duas bobinas de Corsa ou de Vectra. Exato, quatro saídas para a bobina e duas e-gate, Exatamente, logicamente. Aí ó, bomba de combustível e ventilador, agora o condicionador é tudo burro ainda né? Exato, e aqui, o que que a gente tem aqui então? Na verdade aqui é uma FT600, um input expander né? Uma FT Spark 6. Sim, vamos explicar ó, a FT600 obviamente é a injeção né? O input expander é para botar mais canais, mais entradas. Hoje a gente está limitado em 20 entradas e o input expander aumenta mais 24 né? Então a gente dá um total de 48 mais cranking cam. Eu sempre digo que cranking cam tem que contar também. É verdade. Verão brequinha e comando tem que contar, porque também são duas entradas e mais uma. É verdade. São mais duas entradas, mais três né? E aí o que a gente vai colocar então é uma FT Spark né? Que é o módulo amplificador de faísca. Sim, como esse motor aqui vai ter uns mil e poucos cavalos assim, a gente, obviamente a faísca já faz diferença sabe? Mil e poucos aspirados né? Não. Dois quilos, é tudo aspirado. É louco. É isso aí, então um DPD, que a gente vai colocar uma e-gate né? Sim. E o Pick and Hold Pro, porque a gente vai usar os F10 Jacker também. Sim. E esse aqui vai ser só seis injetores ó, a admissão a gente fez aqui para seis injetores, o negócio para mim, um injetor por cilindro, a não ser, dois por cilindro é quase bobagem assim na verdade. Normalmente quando precisa, quando tem necessidade, porque hoje a gente tem injetor para atender, só potência por cilindro. E agora só para fazer um gancho aqui do Pick and Hold Pro, a gente colocou na caminhoneta do Felipe, na Ford, e sim eu precisei colocar e eu usei ele custom. Cara, funciona. Ah, tu usou o nível de tensão personalizado ali, quantos amperes chegou a usar? 3 e 1,5. Ah, 3 e 1,5. 3 e 1,5. Porque com o 2, na verdade, ele dava hold muito cedo e com o 4 ele nunca dava hold né? Ah. Aí eu tive que usar o 3 e 1,5 e aí funcionou certinho. Porque são oito injetores, só que eles estão todos ligados em paralelo na Ford. Pois é né, que loucura. Mas então voltando aqui para o carro, EGT4, a gente vai usar dois, porque daí são seis canais de EGT, daí dá para colocar mais dois em algum lugar. E aí o EGT para ler a temperatura do escapamento, que vai os termopares aqui. Até deixa eu mostrar uma coisa aqui, que eu estou, o jet aqui está mudando algumas coisas aqui, e eu estou com o motor fora. E no jet a gente fez uma flange, quem fez também essa flange foi o Sapinho, lá no Brasil. Que ela é só um espaçador aqui para colocar os EGTs no escapamento. Então aqui fica essa pontinha aqui, que lê a temperatura do escapamento, ela fica um pouquinho inserida. Cada cilindro tem uma. E assim não precisou furar o coletor nesse jet aqui, porque ele é um coletor que passa água. Perdeu os parafus, vou me xingar já. Aqui passa água, então não dá para puxar isso ali. E não dá para furar por causa que vazaria água. Então essa é uma maneira boa de fazer num carro, às vezes não pode mexer o coletor, sabe? Bom, continuando a lista. A gente vai usar então dois módulos daqueles, que são quatro entradas cada módulo. Vamos usar uma borboleta de LS, aqui. Eletrônica. Uma borboleta eletrônica de LS e obviamente um pedal. E aí contra a pressão de escape. Sim. Cotação de turbo. Pan vacuum, que é a pressão no cárter, né? Sim. A pressão de transmissão que não tinha. Hoje a gente vai adicionar o sensor. Tem lugar no câmbio para botar? Vamos ter que descobrir. Talvez você tem que furar o câmbio, né? A maioria deles tem para botar o relógio, né? Se você medir as pressões. Sim. E tá, o que mais? Pressão de água do motor. Sim. Isso é legal porque esse motor aqui é um bloco billet que a gente fez com água, né? Então na verdade esse aqui é o primeiro bloco billet da Expert com água no mundo. Não sei se outra fabricante fez, mas aí ele circula água no bloco. Normalmente esses blocos billet eles não circulam água. Então já é bom saber a pressão de água, é bom saber se a junta está vedando. É bom saber toda essa parte aí, né? Pressão do ar condicionado. Sim. O ar condicionado inclusive a gente não sabe se vai fazer elétrico ou... E o mesmo sistema de direção hidráulica, né? É. Porque ele é bem grande, é bem... É, aqui está a direção hidráulica, olha. Cuidado disso aqui, olha. Aqui está a direção hidráulica, olha. E o ar condicionado vai embaixo também, não sei se é que lado que é. O ar condicionado é ativo, eu acho. E ali a gente vai ter que talvez, como vai ter bomba de óleo externo nesse carro, Vai precisar talvez mudar para isso, sabe? Eu acho que hoje é bem mais fácil com as coisas elétricas que a gente tem, né? De bombas e tudo mais, é muito mais fácil. Tu acopla em qualquer lugar, né? Tipo, até o Felipe fala no Galaxy dele, tem até em bar de paralama, né? Sim, dá para fazer um compressor em outro lugar, né? Pode deslocar isso aí. E então, aí o partido do motor na tela, 2-step, né? Aí dois lane lock, que me pediu, um dianteiro e um traseiro. É, porque a gente quer fazer uns burn-out meio violento nesse negócio aqui, vamos ver se... Bomba de combustível, que essa aqui é a 2 estágios. Sim. É o high-low dela. Ah, sim. Eu estava pensando que bomba a gente tem, a gente tem aquelas triplas, duplas dentro do tanque, né? Eu não sei o que foi colocado nesse carro. Não, são duas bombas, ou três bombas. Três bombas válvulas dentro do tanque. Ah, 450 aquela. É, 550 ou coisa assim. Funciona muito bem aquela bomba. Ela só consome muito do alternador, mas como o carro não tem problema, né? No jet ski que é um problema essas bombas. Exato. E isso aí, a princípio é isso. Daí pressão de óleo, combustível, o que a gente vai usar? Medir a temperatura antes do intercooler e depois do intercooler, né? Sim, para ver a eficiência dele. Para saber a eficiência dele. Até eu vou trocar esse intercooler que tem aqui, eu tenho um outro diferente, vamos ver qual fica melhor até. E aí o rodafone aqui faz, né? Sim. É esse motor não, é o 2JZ GT-E mesmo, ele não tem o comando variável, né? Então esse aqui ele fica, ele não tem comando variável que nem os modernos. Depois a gente vai falar no resto do episódio, vocês vão ver. É, o pessoal fala que quebra, né? É. O pessoal fala que quebra, que desmonta, que... O que? Os variadores, né? Ah, o variador do VVT. Exato. Só que a gente descobriu que a princípio não. É. Então, interessante. Bom. E aqui o que que é a ideia? Tira o chicote, tu começou a limpar já e tu... Estava dizendo para tomar o carro. E aqui temos o chicote original dele agora. Que é o que saiu, né? Aqui era o plug da RC original, né? Que a gente botou o plug and play. Antes que tinha o plug and play da FuelTech conectava aqui, olha. Cara, e aqui tinha um outro módulo pendurado, que eu até posso... Acho que é o do câmbio. Ah, ok. Deve ser o do câmbio. Ok. Ou não. Estava pendurado, não sei por que. E está apagado em cima, não dá para ler o que é. Mas de qualquer forma. E aí ele vem aqui no porta-fogo. Que é bem parrudão e vem todas as coisas. Conexão de caixa de relé. Já está aqui. Tinha um igniter aqui, né? Sim, que a gente tinha trocado para a Spark Pro. Já botaram a Spark Pro, exato. Aqui é a conexão das caixas de relé. Aqui é a tomada de diagnóstico dele. Isto aqui tem IACV, eu acho, não? É aquela borboleta de controle de tração. Exato. Dá, dá. Isto... Este aqui tem cara de ser TPS dele. Mas não posso afirmar. Os ground, os injetores... Bom, sai o chicote aqui e entra este aqui basicamente. O cara geralmente tira um chicote original para simplificar, né? Mas no inverso, a gente está complicando muito mais as coisas. Sim, porque... Aí aqui vai para dentro, olha. FT600 Input Expander, olha. Aí para cá já vem a derivação. A derivação, porque daí aqui fica o FT Spark. Onde é que tu pensou botar o FT Spark? O FT Spark lá no pé do carona. No pé do carona, tá. No pé do carona, é no lado motorista do Brasil. É, tipo, ao contrário. E aí uma coisa legal, que a gente usa uma saída cinza só para ativar o FT Spark, né? Não precisa jogar seis cinzas, né? Sim, economiza até a saída, né? E essas saídas eu já jogo ali para a gente acionar as relé de estado de celular. Sim, porque aí vem os fios da ignição aqui. Bom, aí daqui, na verdade, agora tu vai colocar o chicote mais ou menos no carro para começar... E essa aqui é a trama que vai sair do lado de carro. Que é onde saiu o chicote original, né? Que daí tem os fios do FT Spark. Onde é que estava isso aqui? Aqui os positivos da bateria, né? Que é o FT Spark, a alimentação e a parte do sensor aqui. E aí o resto a gente vem pelo lado de lá e desce também para o câmbio. Sim. E como a gente está fazendo mock-up ali, a gente colocou o motor ali em cima para poder ver os comprimentos e as coisas. Exato. Esse cara aqui fica ali perto da admissão. Aí começa a derivar tudo aqui agora. Bom, então, já que a gente está falando de 2JZ e hoje é um episódio especial de 2JZ. Vamos falar um pouco aqui do que foi feito na elétrica do Toyota 86 aqui, né? Ou BRZ. Ou BRZ, sei lá, né? Como preferir. Até vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu cortar esse pedaço aqui, porque eu vou... Para vocês entenderem, ó. Esse carro... Para explicar a importância desse carro, de onde é que veio esse carro e como é que esse carro foi fabricado, feito. Vou chamar nada menos aqui que o Diego Iga para fazer um insert nesse episódio. E ele vai comentar com vocês, vai contar toda a história desse carro e porque que esse carro é tão especial. Bota aí, editor. Vamos ver o que que o Diego vai contar para nós aí. Fala, galera! Invagindo aqui o canal do Anderson para contar um pouquinho para vocês sobre o nosso FRS. Já que o Anderson abriu esse espaço para a gente, vou explicar a história e o começo desse novo sonho que é competir na Fórmula 3 2023. Bom, vou até me sentar porque a história é longa. Vamos lá. Em janeiro, pela primeira vez, eu tenho 25 anos e aí estou participando de campeonatos de drift desde... Quer dizer... 11 anos atrás. 11 anos atrás. Eu tenho 25 anos e hoje eu tinha 14 anos. Desde meus 14 anos de idade. Quer dizer... Fiz acordo errado, não fiz? Fiz. Não. Tá certo, tá certo. 11 anos. 14 anos de idade. Eu já competi em Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, Campeonato Catarinense, Brasiliense, Desafio, Paulista, Brasileiro... Tudo que vocês podem imaginar, eu já competi aqui no Brasil. E há um tempo já que eu venho querendo ir para fora, que eu venho querendo ir participar da tão preciosa Fórmula Drift. Em 2017, meu pai investiu, nós fomos para lá, compramos o Mustang, foi o carro que eu ganhei, o Hyperdrive. E tentamos competir na FD, mas a gente não tinha carro a nível da competição, essa é a realidade. E também a gente foi muito infeliz na compra do Mustang em 2017. Hoje eu não posso dizer mais isso porque o Mustang, ele trouxe um título muito grande, muito importante para a gente, que foi ganhar o Hyperdrive. Mas em 2017, cara, a gente teve muitas frustrações, foi um ano de muito aprendizado. E depois de tudo isso, depois de eu ter passado por isso, eu falei para mim mesmo que eu voltaria para os EUA para ganhar, para tentar ganhar, ou se não, preferia nem participar. Então, há tempos eu venho pensando, a gente teve um tempo que comprou a lenda de mil cavalos ali, o Lexus de mil cavalos. A gente comprou aquele carro no intuito de tirar a mecânica para poder montar no meu 350Z, montar aqui e acabar de preparar esse carro para deixar ele a nível de competição e mandar ele lá para fora para competir lá. Mas também era uma coisa que a conta não fechava muito, sabe? E a gente vive competindo aqui no Brasil, eu tenho a oficina, eu tenho a escola de Drift. Então, ficou uma coisa meio que distante. Até janeiro, pela primeira vez, eu decidi tirar férias e viajar fora de propósito para Drift. Porque todas as vezes que eu fui para os EUA, era ou para competir ou para arrumar carro, para comprar carro, para gravar. Sempre tinha um interesse, um interesse de trabalho. Dessa vez, em janeiro, eu fui justamente sem interesse. Eu fui a passeio, fui conhecer a Disney, que eu nunca tinha conhecido. E fui para Nova York, acabei conhecendo o Pedro do Supra e o Samuel do GTRI34. E cara, eles me levaram na garagem do Colton, que é a Headline Restoration, onde fica a DJM Supri. E chegando lá, eu não me conhecia. Foi uma visita, um tour que o Colton acabou fazendo com todos nós que estávamos. Como estava eu, Celso, Pedro, Samuel, os amigos deles. Enfim, tinha muita gente. Não era uma apresentação para o Diego. Era para a galera toda. E eu não sabia... Quer dizer, eu não sabia não, né? O Colton não sabia quem eu era. E mesmo assim, me tratou, cara, super 10, sabe? Um cara sem palavras, me deu maior atenção. E a gente tem a mesma paixão. Porque quando eu comecei a fazer drift, eu assistia muitos DVDs da The One. Que eram os DVDs que meu pai trazia do Japão. Quando meu pai foi para o Japão, ele trouxe do Japão esses DVDs, que era a galera andando e tudo mais. E ele tinha os carros da The One. Então, quando eu cheguei lá e vi os carros, cara, foi nostalgia total. Falei, não é possível que esse cara tenha esses carros. Enfim, papo vai, papo vem. Ele mostrando a oficina. Daqui a pouco eu me deparo com um FRS. O antigo carro do Ramter. E eu olhei aquele carro e falei, nossa, ele tem esse carro, velho. Mas por que ele tem esse carro, né? Tipo... Enfim, ele é um amante da cultura japonesa. É um amante de carros com história. E aquele carro foi um carro que ele simpatizou muito com a história. Ele decidiu comprar. Porque ele viu o potencial no carro. Tanto para um dia vender. Ou propriamente para ficar valorizando ali dentro do galpão dele. E quando eu cheguei lá, ele falou, cara, esse carro aí está em negociação. Mas eu tenho o 370Z do Chris Forsberg, se você quiser disponível. E aí eu fui lá, olhei o 370, que tem mais a ver com o meu mundo. Mas não era um carro tão evoluído. Não era um carro tão moderno, com tecnologia, com recursos. Era um carro mais simples. E eu me interessei pelo FRS. E aí, antes de ir embora, eu falei para ele. Cara, se você um dia... Se você um dia não, né? Mas se der alguma coisa errada na negociação que você está fazendo com esse carro, você me avisa que eu tenho real interesse. Fechou, fechou. Ele falou, ah, mas o cara aí está muito certo já. O cara vai montar um carro de arrancada, enfim. Beleza. Deixei o que eu tinha que deixar, o recado que eu tinha que deixar e fui embora. No dia seguinte, eu voltei para o Brasil. Quando eu estava no aeroporto, o Couto já me mandou mensagem. Falando que não me conhecia. Falando que as portas eram abertas para a gente. Quando eu não quisesse voltar, cara. Ele foi um cara super receptivo quando a gente chegou. Mesmo sem conhecer. E depois que ele conheceu, então, tipo, ele falou, cara. Seja muito bem-vindo, desculpa alguma coisa. Volte quando quiser e tudo mais. E eu prefiro vender o FRS para você. Que vai continuar na história do carro, né? Um carro que foi montado para Drift. Vai continuar fazendo Drift. Do que vender para um cara que vai transformar o carro inteiro. E fazer com que vire um carro de arrancada. Porque o carro tinha muito potencial. Tinha muita força. Tinha muitas peças boas, enfim. E aí ele mandou mensagem. Eu falei, cara, me manda o pack list do carro por completo. Ele me mandou todas as peças do carro. Que estavam instaladas no carro. Tudo que tinha de peça reserva. Motor, embreagem, roda, pneu. Enfim, tinha muita coisa. E eu falei, cara, é isso. É muita grana. Mas é isso, tá ligado? Enfim, aí papo vai, papo vem. Reunião de uma hora acontece. No mês que vem, mais uma reunião de duas horas. No mês que vem, mais uma reunião. Até chegar o momento que eu falei, não, beleza. O carro é meu. Vou te pagar dessa forma. E em 2023, a gente vai correr na Fórmula de Drift. E aí, em março, voltei para Canérica. Que é onde fica a DDM Supreme. E fui lá. Fechamos o negócio. E foi onde eu entrei no carro pela primeira vez. Pela primeira vez sentando nesse carro, velho. Aqui vai fazer história, viu? Nossa. Aqui é uma página em branco. Na verdade, ela não tá em branco. Ela tá toda desigual. Mas ela vai ficar uma página em branco. Pra gente construir uma nova história nesse carro. E esse aqui é o nosso carro. Tá ali por hora de 2023 da Fórmula Drift. Eu... Cara, até o dia que a gente foi pra... O primeiro teste foi numa pista de chuva. Tava chovendo, né? Foi o teste na chuva, na pista de Thompson. E foi uma loucura. Tipo... O Colton ficou mega animado ao me ver dirigindo aquele carro. Toda a galera ao redor. Tipo, é um carro histórico do Ryan Turk. Um carro que fez muita história. É... De volta às pistas. E eu andei no começo com a plotagem do Turk. Enfim. Então aquilo ali gerou muita especulação. Muita mídia boa. E muitas coisas começaram a acontecer desde aquele primeiro momento. Muita mídia boa. Muita mídia boa. Muita mídia boa. Muita mídia boa. Foi um dia bem divertido. Porque eu tava dirigindo um carro pela primeira vez de mais de mil cavalos. Com câmbio sequencial. Com todo o posicionamento, alinhamento, ajuste de suspensão. Tudo do antigo proprietário. Cara, foi legal. Foi legal. Mesmo o carro sendo muito diferente. Foi um dia muito proveitoso. E dali se iniciou uma história. Depois de Thompson nós fomos andar em English Town. Até o momento que chegou o dia de a gente participar do primeiro evento com o carro. Então eu estava lá em Thompson e tudo mais. A gente voltou pra sede de GM. Começamos a lavar o carro e tudo. Conferindo listas. Fazendo listagem de peças. Tudo que tava ali. O que tava faltando. O que tinha que esperar chegar. Enfim. E aí surgiu a oportunidade de andar no evento lá da Elzy. Que ia acontecer quase um mês depois. Uns 20 dias depois. Daquele último rolê que nós tínhamos dado. E eu estava indo pra Long Beach. Assisti a primeira etapa da Fórmula Drift. Vai ser onde nós vamos iniciar. A primeira etapa da Fórmula Drift. Que também esse ano de 2023. Vai ser em Long Beach. Então eu fui lá. Foi muito massa estar lá. Ver tudo de perto. Ver aquela pista. Que é uma pista de rua. Uma pista diferente. E logo depois. Que eu fui. Que eu tava lá em Long Beach. Assistindo a corrida. O Colton falou. Vai ter eventoada e tudo mais. Eu acho que é válido a gente ir participar. E tudo. Beleza. Nesse meio tempo. Ele fez uma surpresa pra mim. Tirou toda a plotagem antiga. Do Gamalcar. Que era a plotagem do Turk. E ia desenvolver o carro inteiro de branco. Com a logo da GGM do lado. Um layout meio JDMzão. Assim irado. E aí a gente foi. Participou do primeiro evento. E era aquilo velho. Era aquilo não. É isso. Nós vamos competir em 2023. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa já aconteceu. Já anunciaram a nossa participação na FD. Tá aqui ó. Estamos dentro do jogo. Da categoria Pro. 2023. E eu conto com a torcida de todos vocês. Porque eu vou dar o meu melhor. Eu tô voltando agora pros Estados Unidos. Pra gente fazer o teste. Vocês já viram. Nosso carro agora usa. FuelTech FT600. Tiramos a injeção antiga. E colocamos uma injeção. Totalmente. Como eu posso dizer pra vocês. Fácil manuseio. Pelo menos pra mim. Cara. Eu uso FT nesse carro. Esse é meu carro de competição. É o carro que eu participo de tudo nos campeonatos. E ó lá. E esse carro usa FT600. Switchpanel e tudo mais. O Sky aqui também ó. Esse é um projetinho que eu montei. Pra poder fazer uns testes. Andar. Se divertir. E vender. E tá aqui ó. FT600 também. Ambos são seis cilindros. Ambos. Tem uma bobina por cilindro. Tipo. Seis biquinhos. São carrinhos massa. Muito bem montados. E... E é isso. Não podia ser diferente com o FRS né. Nada mais confortável. Do que você estar utilizando produtos. No qual você conhece. No qual você sabe mexer. E o melhor. Tem suporte de tudo isso né. Então por isso. Meu carro hoje. Está de FT600. Se eu não me engano. Eles fizeram dois mapas. Para mim. O Luiz. Pode me corrigir. Se eu estiver errado. Mas acredito. Foram feitos dois mapas. Um mapa de mil e alguma coisa. E um mapa mais fraco. Que eu tinha pedido para eles. E de quando. Eles vão também. Colocar uns. Pops and bangs. Umas paradinhas. Porque aquele carro. Ele era muito emblemático. É. Pelo anti-lag. Então. Ele tinha um botão. Específico. Do anti-lag. Dentro do carro. Que estressa bastante. O carro. Estressa bastante. A turbina. Às vezes. Não faz necessidade. Porque eu andei com anti-lag. Andei sem anti-lag. E nunca usei o nitro. E o carro já era muito bom. Então. Isso foi uma coisa que até. Comentei com anos. Falei. Ah cara. Se não quiser ligar o anti-lag. Não tem necessidade. Só coloca uns. Pops aí. E o bizarro também. É. O que me fez. Falar que a gente não precisa. Deixar o anti-lag ativo. Porque isso acaba. Estressando muito mais o conjunto. É justamente. A faixa de. De potência. Que a gente ganhou mais cedo. Só de colocar FT. E fazer o acerto. Do Luiz. E é isso meu povo. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Tem muita coisa para acontecer. Estamos. Na jornada. Né. O nosso foco. O meu foco. Total 2023. É competir na Fórmula Lift. O carro está lá. Pronto. Só preciso agora. Mexer em algumas coisinhas da suspensão. Para fazer o próximo teste. A gente vai fazer um teste agora. Que vai ser o teste. Da injeção. Da SEO. E tudo mais. Ver se a gente precisa dar um tapa em alguma. Alguma coisinha. Algum talento. Alguma coisinha. Uma besta. Mas. Depois desse teste. Que a gente vai fazer. Para validar. A instalação da SEO. E tudo mais. Nós vamos fazer. Um treino. Vai ser um treino. Com um novo kit. Um grande ângulo. Então. Falta mexer na suspensão. Para a gente poder ter o carro ainda mais competitivo. E treinar. Treinar. Porque. FD está aí. A gente está falando dos principais nomes do drift. E. A gente quer se enquadrar dentro deles. Então. Para isso. Existe muito treino. Dedicação. E é isso. Bora para cima. Que 2023. Tem muita coisa para acontecer. E Anderson. Luiz. Muito obrigado. A todo o time DFT. Um grande abraço. E daqui a pouco eu estou aí com vocês. Fui. Então. Vocês viram então. Como ele foi. A história desse carro aí. É legal. Não vi o vídeo que o Diego mandou. Porque ele está gravando. Depois de eu ter gravado isso aqui. Mas eu. Eu conheço essa história aí. DoColtão. Também. É. Muito legal como é que tudo aconteceu. Espero que vocês tenham entendido o valor sentimental e o valor histórico que esse carro tem, inclusive para a Fórmula Drift no mundo. E muito legal ver esse carro na mão do brasileiro, né? Que vai escrever história, né? É, estamos confiantes aí. Bom, de qualquer maneira, esse carro veio com uma injeção Motec, que não tenho vergonha de falar, é uma das injeções mais famosas do mundo, renomada. É um equipamento de altíssimo nível, assim, que para quem entende de automobilismo sabe que eles sempre foram uma referência forte no automobilismo. E para nós é uma honra muito grande até estar podendo, em vários casos aí, por exemplo, substituir esse produto de alta qualidade e poder, eventualmente, na nosso entendimento, melhorar o carro, né? Melhorar não só recursos, mas melhorar funções e aprender ao mesmo tempo e poder desenvolver mais o nosso produto. Então, esse carro já tinha uma elétrica muito bem feita, né? Era uma elétrica toda milispec, né? Então, vamos explicar um pouquinho como é que era a elétrica desse carro e o que foi o plano feito nesse carro. Que, na verdade, também, de novo, esse cara aqui só repete os trabalhos, né? Porque já foi muito similar ao que foi feito na Ferrari do Federico, né? Exato. Que também tinha uma Motec, também tinha mais ou menos o mesmo esquema e um chicote desse. Então, a gente pegou e adotou mais ou menos a mesma estratégia que já tinha funcionado bem, né? Só que, na verdade, o chicote desse carro aqui, de certa forma, estava mais bem construído que o do Federico. O do Federico estava muito mexido. Aquele negócio de estar na pista, deu problema, vai lá, tira aquele fio, bota lá e faz... Ah, já estava assim, eu não sabia. É, ele estava meio cutricado. E até para explicar, eu fui para o Brasil nas últimas duas semanas, então eles fizeram tudo isso aqui enquanto eu não estava aqui. Por isso que a gente não acompanhou aí só. Esse carro aqui eu peguei num domingo e na terça-feira estava pronto. É, tu vê, né? E é um carro complexo, né? Porque na verdade é um dia só para fazer o plano, né? Sim. Porque não é assim, sai aqui e vai ligando os fios. Sai ligando, né? Tem que fazer o plano. Tem que mapear tudo, tem que realmente mapear tudo, né? Então mostra aí para mim e para o pessoal aqui o que foi feito, então como é que ele é. Vamos começar, eu acho, falando aqui do... É um 2JZ, a única diferença desse motor aqui para o teu é que esse aqui tem variador de fase, né? Sim. E é. E ainda é um motor de 3L, né? Então esse aqui ele varia o comando de admissão, olha. E o escape é fixo, né? O escape tem a polia aqui, né? E esse aqui é um motor de 3L, o meu na verdade é um 3.4 ainda. Esse aqui é um motor de 3L e o que eu vou dizer é o seguinte, é realmente um motor certamente básico, mas muita coisa para controlar, mas não é nada do tipo, ah, é um bloco da NASA, alguma coisa assim. Ele ainda continua sendo um bloco original que atende... Mecanicamente então até para comparar, olha. Ele tem coletor de admissão original, que digamos assim, eu acho que merecia um coletor aqui com mais volume assim, mas funciona né? Obviamente tá aí, né? Ele tem... Normalmente esses coletores aqui eles tem pouco plenum, olha. Então o volume de ar aqui assim fica menor, e a maioria quando tu aumenta bastante a potência tu aumenta isso, né? Uma coisa que eles já fizeram legal aqui, já tinha borboleta eletrônica, é uma borboleta... Eu acho que é tipo a da Captiva no Brasil, né? Porsche se não me engano. Porsche? É, elas são tudo meio parecidas, deve ser uns setenta e poucos milímetros, né? É, setenta ou setenta e dois milímetros. Que fica um bom tamanho, tá? Na verdade, tu vai olhar aqui, visualmente parece que a borboleta é maior do que a própria entrada, né? Ah, é verdade. É, o pleno aqui é pequeno mesmo. Isso acaba virando uma restrição, eu concordo contigo da questão do pleno, né? Porque se diz sempre com o pleno tem que ter geralmente o volume do motor pelo menos duas ou três vezes, né? É, ainda mais quando tu vai multiplicar a potência do motor, né? E aqui eles estão usando bobinas originais que eu pessoalmente gosto, tá? Eu acho que a bobina original ela casa bem aqui. E atende muito bem. Atende bem, né? E junto com uma Spark Pro isso aqui dá uma faixa. Aqui botou a Spark Pro, né? Tem uma Spark Pro. Então botou uma Spark Pro seis. Outras diferenças desse motor aqui do meu, esse aqui também tem seis injetores, olha. Até mesmo a flauta que eu tinha antes, olha, da rádio, muito boa. Mas já vamos avisar o Igor que tem que trocar, né? Tem que trocar? Ah, os injetores, né? Que tamanho de injetor é? Cara, a gente calculou em torno de 130 libras. É. Pelo que deu de potência e a pressão. É, na verdade é o mesmo injetor que está no Opala ali, né? É. Que ali deu oitocentos e pouco de limite. Exato, só que aqui... Não, mas ali é metanol, né? Aqui é no... Aqui é a gasolina. Ah, gasolina, né? E na gasolina acabou. Na gasolina acabou. Ah, não, vamos dar spoiler que a gente não chegou ainda nessa parte do vídeo aqui ainda. Tá, tá. Então assim, de motor, outras diferenças aqui. Claro, é bloco original, né? De dois JZ, bloco de ferro. Que é um... Eles falam de um tanque, né? É grande, né? É. E a turbina aqui é interessante, ó. Essa turbina é o mesmo modelo que eu tenho na Ferrari, mesmo modelo que eu tenho no Supra. Só que ela é a versão compact. Então ela tem aqui essa carcaça fria menor. E pra caber melhor em alguns lugares. A minha eu botei a versão grande. Que é a carcaça fria grande. Que é uma G, uma Garrett G42 1200. Nessa aqui a compact. Acho que é a compact, né? Que eu saiba é. Eu não leio o parto número dela. É. Agora eu fiquei até na dúvida. Porque ela não é tão pequenininha. Não é tão pequenininha. Mas beleza. A G42. Que ela é mais ou menos 73 por 75 milímetros. Se eu não me engano. A do... Pra ter uma ideia do Jetsky é maior que essa. A do Jetsky é 79 por 75. Ou 70... É 75 atrás. E de motor aqui ele tem os EGTs, né? Bem bacana ali no coletor. A gente colocou o EGT8 da FT lá. Sim. Colocamos... Aí o legal é que ele já tinha sensor de RPM de turbo, né? Que se mede a velocidade das pás, né? É importante pra saber. Onde é que ele está. E outra coisa legal. Ele tem posição de Westgate. Ah, mesmo na Westgate convencional. Exato. E está ligado certinho? Exato, está ligado. Ah, vai ser legal de ver o funcionamento dela, né? Já deu. Perfeito, sim. Isso é uma coisa que a gente aprendeu com a Westgate eletrônica. Como é que a gente viveu até hoje sem saber a posição da Westgate, né? É. E tipo assim, olhando isso aqui na primeira passada já deu pra descobrir. Dá pra mudar e dá pra melhorar. Sabe? Que legal. Analisando um log. Sim. Saber a posição da Westgate num carro turbo é bem relevante, sabe? Uma das poucas opções é a eletrônica que já vem que isso é integrado. Porque obviamente ela depende disso. Mas a Westgate convencional que tem isso é bem legal mesmo. E sensores aqui, o que tem de sensores no carro? Cara, tem assim, fora do feijãozinho com arroz, que é óleo e combustível, essas coisas. Aí tem... Assim que aí é? Combustível. Estou vendo aqui. O óleo eu acho que está... Eu acho que está aqui. Está em um desses aqui. Ah, em um desses aqui que está no filtro. O outro é o Steering Pressure. Ah, da direção. Da direção porque é regulável o sistema de direção e a pressão. Ah, a pressão é regulável. A pressão é regulável. Mas não eletronicamente, é mecanicamente. Não, mecanicamente. Para que que isso será? Para o cara poder, para ficar... Talvez mude o ângulo, o carro fica mais duro, dá mais pressão. Não faço ideia com a influência disso. Sim, porque um carro de drift na verdade é uma das coisas óbvias, né? É que ele tem que se terçar muito, né? E a direção tem que ser muito precisa, eu acho, para o piloto, né? Isso é diferente. O alternador dele é um pouco diferente, o PWM. Ah tá, ligou para o PWM aqui? Sim, está para o PWM, vou dizer uma mais genérica. Malandrão, essa função nem existe. Você inventou, hein? Como é que tu fez ela? Não, eu só uso uma genérica por map daí. Por map? Exato. Aí tu vai ali e ela girou o teu target. Legal. Tipo, tu quer tirar na lenta para não pesar ou alguma coisa assim, né? Sim. Então aqui ó, basicamente assim foi mantido o PDM aqui, né? Que é um módulo tipo de distribuição de relés que funciona bem, né? Que não precisava tirar nem nada. Switch panel aqui, né? E a nano ali para ler a sonda. Aí aqui está o plug and play, olha. Aqui ele, né? Sim. Que aí tu fez com as resinas ali. Está todo resinado esse conector aqui. Que aqui na verdade vinha na ECU dele, né? O lado do carro está aqui. E o nosso EFT vem aqui. E aí vem para a FT600. Onde é que liga a ignição, hein? Aqui na função. Já liga aqui, olha. Como é que... É. Está em neutro, olha. Ah, isso aqui é uma coisa legal. O câmbio é um câmbio sequencial que tem sensor de marcha, né? É, ele é tipo um TPS ali no câmbio. E também pelo nível de tensão ela sabe que marcha que está. E ainda tem o strong edge aqui, né? É, e daí tipo assim no switch panel a gente tem um botão de start. A gente usa o wiper aqui. Olha o limpador. Que é o limpador dele. Aqui é a bomba de água. Ah, dá para escutar. Da roupa, né? É a bomba de água da roupa. Ah, da roupa. Da roupa dele. Exato. Vem para a roupa circular. O Federico já tinha me explicado isso. Que tipo, temperatura interna no verão aqui é realmente impossível. E aí tem uma circulação para tu... Que legal. E daí está aqui a bomba dele para isso aí. Aqui e aqui os faróis, né? Sim, ligou os faróis pela FT menos. Exato. E na verdade a A600 aqui deu conta. Não precisou nem input expander, né? Não. Bem tranquilo. Sobrou, né? Sim. Na verdade tem mais umas coisinhas ali. Que a gente está ligado ainda para monitorar, né? Aham. E o carro em si? E é legal também te falar que esse carro aqui tem uma bomba de água elétrica que está embaixo do carro e também é PWM. Sim. E aí a gente usa a função da FT para controlar essa bomba de água, né? E os ventiladores também são automáticos? Tem ventilador para intercooler aqui, né? Uhum. Oil cooler também. Ah, a chave geral é aqui. Legal. Agora é o seguinte, eu não estava aqui, mas vamos acompanhar como foi o acerto, né? Porque o que vocês fizeram quando pega um carro assim basicamente é um acerto do zero, né? Mas ao mesmo tempo é um 2JZ, é um motor assim que não muda muita coisa, ele tem comando, tem tudo. Mas esse carro tem o PVT, né? A posição do comando variável também faz muita diferença na pegada do turbo, uma coisa interessante. Que eu desconfio que eu acho que não estava funcionando. Ah, antes? Eu acho que não estava funcionando. Estava ativado, mas eu não sei se estava indo para a posição, né? Vou dar um spoiler aqui, porque na verdade eles gravaram os vídeos aqui e depois eu... Não, não vou dar spoiler não, assistam aí como é que foi então o processo de acertar o carro, o Luiz, o Leonardo, o Arcondo também estava junto, né? O pessoal botou bem a mão aí, o Luiz quando se intriga no acerto, no negócio, ele é mágico, né? Ele gosta. Na verdade eu peguei o mapa base do Teosupra, né? O mapa de combustível aquilo lá, eu joguei para dentro, dei os talentos ali e começamos ali. Interessante. O carro já manobrado, o tanto que foi andado aqui no pátio. É, e até uma coisa que vocês vão ver no Dinamontro aqui, eles compararam... Eu não sei se a gente colocou no Dinamontro aqui, mas tem uma comparação de como é que ele veio, o acertado. A gente tem os gráficos salvos. Tem os gráficos salvos, vocês vão ver aí, mas deu uma diferença absurda assim de pegada na turbina, uma diferença absurda de funcionar. Tem um lugar que tem 300km a mais assim. É, então talvez seja relacionado ao VVT, uma coisa assim, mas interessante assim, o resultado ficou surpresente. Acompanhe aí para vocês verem como é que foi, depois a gente volta aqui para o futuro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. com a Ferrari. O cara foi no Armageddon, o cara foi no Speed Cup, o cara foi em tudo que é lugar, né, meu irmão? Ô meu, saiu daqui. Topperson. Tá, ele tá voltando na quarta, a ideia é quando o outro chegar, você tá pronto, né? Pronto. E daí ele só adiciona no vídeo, chama o Higa e daí a gente tem que levar pra testar assim, sabe, belezinha? Então tá. Então tá, vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente, vocês vão ver mais. Tchau. 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 Vocês viram aí então como é que foi as passadas no Dinamontra, né, o negócio ficou legal. Mas já que eu cheguei agora eu vou arranjar uma desculpa só pra funcionar o carro aqui e brincar umas coisinhas. O Luiz tá na verdade na corrida. O Felipe também. O Felipe também. E eu acabei de voltar do Brasil e pensei, puta, eu vou ter que arranjar uma desculpa. Não precisa contar pro Diego, acho que o Diego não vai estar vendo esse pedaço do vídeo. Só precisa dar uma desculpa pra mexer no carro e dar uma acelerada dele também, né? E aí tem uma função que a gente não tinha ativado. Deixa eu explicar aqui, ó. Esse carro aqui foi construído alguns anos atrás e existem várias maneiras de, por exemplo assim, estratégias de fazer a turbina encher mais rápido, né? É uma turbanina grande pra um motor relativamente pequeno. E aqui a gente tá vendo uma coisa nova que eu pessoal nunca vi funcionar, nunca fiz funcionar. Mas que tava instalado nesse carro e achei interessante, ó. Que é o seguinte, ó. Essa borboleta eletrônica aqui, ó. Ela tá conectando o intercooler no coletor de escapamento, tá? Que na verdade ele faz... É um anti-lag, uma estratégia bem antiga, até assim, muito no rali do passado eles usavam. É, eles usavam muito. E aí basicamente o que ele faz, ó. Ele pega daqui, ó, do intercooler, que é o ar, o oxigênio, ó. E quando tá... E aí ele literalmente abre pra entrar pro escapamento. E aí na verdade tu faz um anti-lag, sabe? Só que isso aqui... Eu não sei exatamente como é que vai funcionar. Porque precisa também... A turbina vai encher e vai... Vai vazar por aqui, né? Na verdade. Tem blow-offs cá? Eu acho que não tem nada de blow-offs cá. Não tem de blow-off, né? Na verdade. Então a gente... Vamos ver se a gente entende como é que ela vai funcionar essa função. Em teoria, vai fechar aquela borboleta de lá. E o motor só vai realmente... É que tem outra hipótese também. Pode ser que ele abra aquela borboleta. Ah, não. Abra a borboleta e dá num corte. Entendeu? Sim. Mas então a gente vai descobrir agora se a gente consegue fazer isso aí... Funcionar, vamos dizer assim. E ver o resultado disso. A gente já configurou aqui. Configuramos na verdade como se fosse um wastegate eletrônico. Até porque esse carro tem um wastegate normal. Vamos tirar um ponto no mapa. Botar um pouco de combustível. E vamos ver o que que acontece aí. Vamos ver. Então primeiro eu vou... Antes de tudo até vamos esquentar o motor, né? Tem que abrir isso aqui. Dar uma esquentadinha. Deixar funcionando. E vamos ver. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a primeira partida. Não, vamos fazer honesto. Essa aqui não é a primeira partida. A gente já tentou dar uma partida antes. Não ligou de primeira. Dei uma mexida no mapa aqui. Agora vamos ver se pega melhor aqui. Botei mais combustível na partida. Onde é que está? Cara, pegadinha. Agora só um pouquinho mais de combustível que precisava. E a tensão da bateria, né? É. 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 E aí? E aí? Como você está? Tudo bem, tudo bem. Você é português ou não? Não. Não é português. A maioria é o cara do suporte técnico. E aí? A forma de drift, cara. Sim. Estou emocionado por isso? Muito emocionado. Vai ser bom ver a coisa aqui. Ver a coisa que está gravando na pista. Sim. Sim. Bota, configura aqui para ficar... Bota aqui no painel, vamos ver o TPS, se não está aqui. Aonde? Para? Ah. Bota em 5% a... Ah, eu mudo aqui, olha. Como é que? Ah, eu mudo aqui. A lenta ou a... Não. Ok. É com aquele combustível da hora. Eu atiro perto e mato eu acho. Deixa eu ver um milissegundo aqui, olha. Ah, eu sei. Eu sei, olha. O que é do POPPS e BANKS? O POPPS e BANKS daquele 100% não é, 100% é, né? Tem demais ali. Olha a turma aqui, olha. 38.000 RPM acelerando assim parado. O que é? 38.000 RPM acelerando parado. Sim, paredeu. Mas não chega a sair fogo nem nada ali, né? Vai. Oi? Não está saindo fogo lá atrás, nem nada. Não. O que é o POPPS e BANKS. Está indo, tu olhou? Sim O enriquecimento é pouco que a gente está certo Mas aqui tem ar lá dentro? Não, só como está no mapa, né? Então não pode ser um corte? Não Porque não pode ser um corte no outro, né? Não, não Quanto? R$30,00 Tem que abrir a borboleta agora Qual a borboleta? Ah, do motor Ah, do motor Não, tem que abrir a do motor agora Para quando reduz Entendeu? Para reduzir o sistema Não, mas para isso que está a outra Para não abrir a do motor, para passar todo o ar Direto para o carro O ventilador liga automático O ventilador liga automático Está aqui, olha lá Está vendo? Não Não abriria mais do motor ainda Não, no motor Está firma o o o o o o o o o Desliguei Dá uma olhada no log aí, de repente Vou olhar aqui o que que você vai Agora funcionou, hein? Agora funcionou, hein? Já vem com protetor Olha aqui, remédio na turbina Mas o que que você acha? Fiz o que? Mudou uma coisinha ali Ah, é segredo agora? Não Mandou o mapa? Então manda aí Dá uma câmera aí Hã? Dá uma foto ou não? Não Vai lá, vai Passa a camareta ali, abre o bagulho Dá uma acelerada Dá uma Vai lá Ele já tá com menos de 5% da borboleta Então já ativa ele, né? É Eu acho que ele provavelmente tem a mesma Séticos que os 14 anos Então deve estar bem Acho que dá pra botar mais Deixa ali Vai pra ativação do TPS Entendido? Ali Ponta 3 Não, pra ele não ativar tão rápido Ah, é Então só quando tirar o P mesmo ele vai ativar Ah, é Ahn 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 Está bom? 940 de roda, tá bom, hein? Mas é que faz barulho ou não? Faz fogo aqui? Isso é um fogaréu aqui, acho que funcionou o negócio aí. Não, eu acredito que quanto mais esquenta o escape ele faz muito pior ainda, na verdade. Cara, eu acabei de fazer o 940 na roda aqui, só que a gente acelerou na marcha errada, o Luiz acelerou de sexta claramente, ele estava de quinta, não, desculpa, estava de quarta agora, vamos baixar o log aí pra ver, estamos olhando o log agora aqui, deu 38 PSI, 38 é 2,5kg, deixa eu pensar, não, é 2,6kg por aí, Deu 2,6kg, 944 de roda, e aqui quando tirou o pé, ó, chegou a fazer meio quilo de pressão, 6 PSI, ó, e aí quando pisava fazia pressão na hora, assim, tá impressionante. É, a maior efetividade disso, que na verdade é que quando você bota o pé de novo, a turbina tá tão piada na velocidade que ele dá pressão na hora. Sim, olha lá, ela chegou a 123.000rpm de alta, depois tirou o pé e foi pra 66.000rpm, mas impressionante. Ah, muito legal. Então na verdade agora vamos pegar o mapa aqui, vamos nele aqui, só pra garantir, e vamos criar a função, ó, vamos fazer um switch panel pra ele configurar ela, ó. Então vamos botar o segundo botão aqui, ó, que é o anti-lag, ó, e a função de anti-lag aqui, ativa por botão externo, na cam, o botão 2, e... E aqui, né, esse aqui, que aí fica, ele liga a função, e ele liga sempre desativada, vamos fazer desativada, né? Sim, claro, e ele vai selecionar depois. Eu acho que eles estão na corrida, vai ser melhor deixar já ligado, né? Então, ele liga o carro e já tá tudo pronto. Ah, já tá ativado, então deixa ativado sempre. É, eu acho que sim, pode ser melhor, pra aplicação dele, né? Então vamos botar aqui, ó, não, aqui, ó. Ativado sempre, aí se ele quiser ele desliga, o botão, se precisar manobrar, e sei lá, alguma coisa assim, estiver atrapalhando, ele desliga. Tá, vamos ver como é que fica agora, se sai um foguinho ou não. Filma, filma dali. E aí O que eu ia fazer, eu acho que falta... Volta mais um ponto, atrasa mais. Volta menos 38. Volta menos 40, vamos fazer bem. Mas tem que lembrar que não tá acelerando você, tem que acelerar, 5 mil, 6 mil, só que tirou o pé, né? Tchau! 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 Tá bom, Diego, nosso trabalho está feito aqui agora, agora é contigo, mil cavalo de roda, bem tranquilo aí, na gasolina ainda, como é que estava, né, ano que vem, queremos ver aí, tocando horror, 2023, Fórmula Drift, estamos juntos, vai ser top mesmo a temporada, acho que estou empolgado de ver, assim, legal, que deu pra pegar esse carro aqui, fazer ele, contamos aí com uma enorme ajuda aí de todo mundo aí, né, o Fischer, o Luiz, o Arcondo, todo mundo aqui, o pessoal, né, tem o pessoal também, inclusive que trouxe o carro aqui, feliz pelo Colto, hein, que vai ver o carro andando na Fórmula Drift, e eu acho que vai ser uma grande temporada, o meu 2JZ, tudo que dá, estou empolgado agora, depois de ver aí, assim, aí, teoricamente, esse motor mais simples até, dando mil cavalos de roda, Deu mil cavalos, né, ontem com o Luiz, mil cavalos de roda e pé nas costas, quero ver como é que vai ser o meu aqui, já estou ansioso agora aqui, vamos dar um pau pra funcionar. Nosso, 2JZ, querido. E aí, ficou empolgado pra ver esse aqui no Dinamontro? Só com mais pressão, né? Tem que botar mais pressão, né? Não, show de bola. Então tá, espero que tenham curtido esse episódio aí, lembrando de novo, né, as camisetas aí do Supra aí, tem camiseta infantil, tem a camiseta com estampa adulto também, dá pra toda a família aí, espero que tenha curtido de novo, obrigado pela audiência e nos vemos na próxima aí, tchau.